O Colégio Militar do Rio de Janeiro está completando 130 anos, foi o primeiro criado no país. E para homenagear essa instituição, houve lançamento de selo e de medalha comemorativa. Nós vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, porque o presidente Bolsonaro participou dessa cerimônia. Olá Maurício, bom dia para você. Olá Carla, bom dia. O presidente da República Jair Bolsonaro chegou por volta das 8 horas da manhã aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Como você falou, foi a primeira instituição de ensino militar do país, fundada ainda na época do Império, em 1889. Bolsonaro foi recebido com uma salva de tiros e canhões, com 21 tiros, e também pela banda do Colégio Militar, que tocou a canção do herói, que é tema da Brigada Paraquedista, da qual Jair Bolsonaro fez parte. Depois, Bolsonaro veio até o pátio principal do Colégio Militar para participar da solenidade e comemoração dos 130 anos do Colégio. Ele condecorou alunos que se destacaram. Atualmente, cerca de 2 mil estudantes participam das atividades acadêmicas aqui do Colégio Militar, entre o sexto ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Quando eles concluem o ensino médio, podem tentar uma vaga em uma faculdade civil, ou então tentar ingressar em uma das escolas de formação para oficiais das Forças Armadas aqui do Brasil. Durante o evento, ao lado do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o presidente Bolsonaro lançou um selo e uma moeda comemorativa sobre os 130 anos de fundação do Colégio Militar. Ele também colocou uma coroa de flores no túmulo do Tomás Coelho, que foi o fundador do colégio aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro discursou e falou sobre a importância do ensino militar para a formação dos brasileiros e prometeu instalar pelo menos uma escola militar em cada capital brasileira. A maior escola vai ficar em São Paulo, ela vai funcionar no Campo de Marte. No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro retorna para Brasília, onde à tarde está prevista uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos na Brasília, Carla. Obrigada, Maurício, pela sua participação.